Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um acidente envolvendo uma caminhonete Ford Ranger na manhã desta quinta-feira deixou três pessoas feridas na ERS 717, em Tapes. Segundo a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, o condutor do veículo perdeu o controle e aquaplanou na pista. Em seguida, ele colidiu contra uma árvore. Apesar da força do impacto, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. Todos foram atendidos pela equipe do SAMU de Tapes. Após receberem os primeiros socorros, as vítimas foram transferidas para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camacuã. O acidente ocorreu no quilômetro 10 da rodovia, próximo ao motódromo Manuel Pérez. O trânsito ficou lento do local, mas foi liberado pela equipe policial após a retirada do veículo. No veículo estavam o condutor, a esposa, uma filha e o neto do casal. Todos passam bem.